Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E o ano começou, né? 2 de janeiro estamos nós aqui reunidos para mais uma jornada de trabalho. Estou indo um pouco rouca, não foi rouca de cantar não, gente. Foi no período do Natal, o programa que é gravado, a gente pegou uma forte gripe. E assim, gente, a gente trabalhou praticamente com febre, com as questões todas, mas graças a Deus conseguimos dar conta do trabalho, com alegria, nas comemorações do Natal de Jesus. E agora, voltamos nós, na maioria das nossas casas espíritas, estamos voltando ao trabalho mediúnico, ao trabalho regular da casa. E nós também aqui, no Conversando sobre a Mediunidade, continuaremos estudando essa obra belíssima, que é Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da Mediunidade Abençoada, de Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje se intitula Verbo e Atitude. É uma página recebida na reunião pública, de 3 de junho de 1960, e é acerca da questão 263 de O Livro dos Médiuns. E por que estamos trabalhando sobre mediunidade, e a nossa obra basilar é O Livro dos Médiuns, a gente vai ver qual é o texto em que Emmanuel para, para fazer considerações. Nós estamos no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, que fala sobre a identidade dos espíritos. E a questão 263 está no item, distinção entre os bons e os maus espíritos. E aí Kardec fala assim, Julgam-se os espíritos, já dissemos, como se julgam os homens, pela linguagem deles. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelos pensamentos, por uma porção de sinais, enfim, ele julgará as pessoas que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. O mesmo acontece com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes, que nunca vimos e se perguntar o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse coisas semelhantes. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos é sempre proporcional ao grau de elevação deles. Os espíritos realmente superiores não apenas só dizem boas coisas, mas as dizem em termos que excluem, de maneira mais absoluta, qualquer trivialidade. Por melhores que seriam essas coisas, se elas forem manchadas por uma única expressão que denotes a baixeza, isto é um sinal indubitável de inferioridade, com mais forte razão se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que ela traduz, seja pela sua forma. E ainda mesmo que o espírito quisesse nos iludir sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. Então, meus amigos, é alguma coisa assim bem lógica que a doutrina nos traz e que nem sempre há coisa percebida. Muitas vezes, pela chamada licença poética, e isso em literatura, na literatura comum, que não tem nenhum objetivo moral, é um objetivo puramente artístico, a gente entende que hajam palavrões, palavras de baixo calão, tudo isso, porque muitas vezes essa linguagem é usada para representar determinado grupo que está sendo analisado, está sendo focalizado por aquela obra literária artística. Mas, quando se trata de obra espírita, que tem como objetivo o moral, e seja essa obra falada, escrita, a gente tem que observar o caráter. Se os espíritos falam de questões levianas, de questões, num vocabulário chulo, a gente vai ter a certeza que não é um bom espírito. Ah, mas Deus, isso pode acontecer numa reunião de socorro, até pode acontecer. E é por isso que o médium tem que estudar para ele filtrar, ele precisa filtrar aquilo que está sendo falado, tal qual o enfermeiro que não vai deixar o doente, porque ele está doente, que ele chute, que ele quebre toda a enfermaria. Não é assim que as coisas podem acontecer. Então, Emmanuel analisa esse texto fundamental de Kardec, que é na identificação dos bons e dos maus espíritos. A gente vai vendo o sentimento, a pretensão, a imposição, tudo isso são pontos de análise, para que a gente não... em situações difíceis, dentro do exercício da mediunidade, dentro da orientação mediúnica, dentro da própria casa espírita. Então, ele interpretou como verbo e atitude, que é uma análise da questão 263, de O Livro dos Médiuns, mensagem recebida na reunião pública de 3 de junho de 1960. E ele nos fala assim, Disse um grande filósofo, Fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará. Escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir. Age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, Para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Mará falava com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhes posassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado Magnani, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso, homenagear a virtude. Então, vamos começar a pensar assim. A gente, às vezes, fica muito impressionado e é realmente arrebatador pela linguagem pelo conteúdo magnético que ali está. E aí, nessa fala, as pessoas ficam eletrizadas. Mas aí, vamos ver o conteúdo. Ele fala aqui, Mará, um grande orador, mas ele instigava a matança de todo mundo que não lhes posassem as diretrizes. E vamos analisar, meus queridos, com muita tristeza, se muitas vezes a nossa fala não é assim. Não pensa igual a mim? Então, está errado. Será que a gente possui toda a verdade? E aí, alguém poderá falar assim, Ah, Deusa! Mas, muitas vezes, a pessoa está errada mesmo. Ela está errada mesmo. Mas, se ela estiver errada mesmo, ela vai ter o socorro necessário. Se ela permitir. Se ela não permitir, vamos reconstituir a verdade, mas sem exigir a eliminação do mentiroso. Isso é algo muito sério. A gente trabalha e muitas vezes trabalha doutrinariamente em nome da doutrina com o regime da exclusão. Esquecidos de que Jesus ele foi e ele é o mestre da inclusão. Jesus, esse mestre que nos abraça, nos acolhe do jeito que nós somos. E há quanto tempo Jesus tem falado a mensagem do amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo e a gente ter escutado de uma forma um tanto atravessada. E mesmo assim, ele não estiga em nenhum momento, seus mensageiros não estigam em nenhum momento, a matança, a eliminação de quem não faz o que ele ensinou. A gente até lembra, e lembramos bem no Natal, das suas palavras na crucificação, Pai, perdoai-lhes porque ele não sabe o que fazem. Então, se Jesus é o nosso modelo, se a doutrina espírita é uma doutrina cristã, se o nosso esforço é o exercício da mediunidade com Jesus, tomemos cuidado com encarnados e desencarnados que nos induzem ao afastamento, que nos induzem à eliminação, à exclusão do outro. Tomemos cuidado, meus amigos. a lei de Deus é de amor, tomemos cuidado. E aí, ele fala de Marco Aurélio, que foi o imperador que era chamado magnânimo, porque ele escrevia máximas de significação moral, até hoje se fala alguns ditos de Marco Aurélio, mas ele determinou o martírio dos cristãos e ele falava que eliminando os cristãos estava a virtude, estava a limpeza e eu tenho ouvido falar muito isso de limpeza. Tem a limpeza étnica, tem a limpeza social, quantas vezes aquele outro que está fazendo aquele trabalho ele precisa ser eliminado e aí eu limpo, vamos dizer assim, entre aspas. Tiro a criatura daquela tarefa, mas não ofereço outra. Por quê? A minha vida está resolvida, eu estou com tudo organizado, então eu não penso naquele outro que ainda não conseguiu se organizar. Olha, cuidado, meus amigos, que nós necessitamos ter na nossa atitude, por isso a lição é verbo e atitude, a coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que realmente eu acredito, porque quando eu ajo, eu ajo de acordo com as minhas crenças. será que a doutrina, será que a de conhecimento está fazendo sentido na nossa vida comum no dia a dia? Então, estamos aqui, meus amigos, nesse mês de janeiro, que é o mês que a gente começa o ano, tem muita conta para pagar, mas a Rádio Rio de Janeiro também precisa do nosso auxílio, do nosso apoio, que a gente não tire a Rádio Rio de Janeiro da agenda de pagamentos. Se a gente não está podendo, vamos dividir com alguém, vamos exercitar a humildade de pedir com alguém para que a Rádio continue 24 horas por dia, 7 dias por semana no ar, prestando o seu serviço. E nós aqui, meu nome é Deusa Nogueira, estamos conversando sobre a mediunidade. Nesse momento em que retornamos à obra magnânima Seara dos Médiuns, Atra de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em que são analisadas questões de O Livro dos Médiuns. E hoje estamos na lição Verbo e Atitude, é o programa número 40 dessa série. E aí continua ele a falar sobre grandes oradores, sobre pessoas que usaram a palavra. Ele fala assim, o Werther de Goethe é um poema de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. Então é uma obra, quem já leu em literatura é uma obra assim, de fôlego. Então é perfeita na linguagem, nas imagens, tudo isso, mas na verdade induz ao suicídio. E aí a gente está dividindo entre o que é moral, que é o objetivo da religião, que é o objetivo da doutrina, e aquilo que muitas vezes é belo, mas dependendo nas mãos de quem cai, vai produzir a tristeza, vai produzir a dor, vai produzir desalento, vai desorientar aquela mente que está buscando na beleza algo, elemento de sustentação. Por isso que André Luiz, lá no, na obra Perante a Arte, Conduto Espírita, ele fala, né, que a arte deveria ser o belo produzindo o bem. Isso na concepção espírita, mas na concepção humana, a gente sabe que não é assim. E continua Emmanuel nos esclarecendo, ajudando assim. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Os tratados de guerra, os elementos que produzem esse tratado são pessoas muito cultas e é alicerçado em leis e leis de guerra tudo isso. Mas isso não impede que o soldado que está lá no fronte desencarne. E desencarne de uma forma assim, bem vigorosa, bem triste, né? E continua Emmanuel a nos falar. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filólogos e, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para gravar as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Então, a criatura é jornalista, escritor, mas quanta notícia, não é, meus amigos? Que induz ao ódio, que aumenta o sofrimento, a gente muitas vezes vê o crime e vê alguém desencarnando e é criminoso e é isso, assim, assim, e até jornalista que faz, tá vendo? É bem feito, tem que ser assim mesmo e a gente não pensa o sofrimento daquela família. E a gente muitas vezes não pensa no que se está trazendo para o nosso campo mental, ficando assim com muita dificuldade, né, de continuar até a caminhar. Então, pode estar no português correto, na formatação jornalística ou literária perfeita, mas o conteúdo. Aí ele vem concluindo essa lição para nós dizendo assim, tanto quanto possível escrevamos certo sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. A luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói e a luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. Percebemos, meus amigos? É a mesma luz. É a luz que ilumina, ajuda a gente a discernir, a nos localizarmos, cada um de nós vai se localizando de acordo com a claridade. Então, é abençoada. Mas a gente sabe também que a luz de um incêndio ela ilumina, mas ela destrói. Então, quer dizer que não é por uma mensagem estar escrita de forma gramatical correta, dentro de uma estrutura literária perfeita, que ela será útil. E a gente lembra de Paulo de Tarso quando ele diz examinar e tudo retende o bem. A gente tem o direito de examinar o que a gente quiser. Mas vamos reter no coração aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que vai nos ajudar, meus amigos, a ter uma caminhada melhor, ao aproveitamento do nosso tempo, da nossa vida. nós, espíritas, nós, cristãos, estamos percebendo o quanto o tempo é esse tesouro que Deus nos dá. A vida é um grande tesouro que foi conseguida por Deus, não foi inventada por nós. Deus é que criou a vida. Essa lei de Deus que estamos reencarnados é lei de Deus, não é lei nossa, não. E a gente já está sabendo que há um objetivo a um propósito. Então, vamos aproveitar. E nesse ano novo, a palavra é aproveitamento da oportunidade. Tivemos aí algum tempo em que a gente, as oportunidades foram diferenciadas. E nem sempre nós enxergamos o quanto nós poderíamos fazer, o que nós poderíamos fazer por nós mesmos, pelo nosso próximo, pelo meio em que estamos. mas agora é retomada, estamos retomando a normalidade na nossa vida profissional, na nossa vida doméstica, na nossa vida na casa espírita. Então, a palavra de ordem é aproveitar. Vamos aproveitar bem. E Emmanuel continua nos falando assim, identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, pela mensagem que te dê. Mas, se é justo e afira da cultura, é imprescindível a nota da orientação que está dentro dela. Pois é, né? A gente, às vezes, fica na forma. Olha, recebeu uma mensagem, o Espírito falou coisas tão bonitas, com imagens tão belas, mas é útil. É proveitoso. É verdadeiro. Olha as três peneiras que Sócrates passou. Então, vamos passar pelo crivo. Não vamos nos impressionar pela forma exterior apenas. Vamos ver a oportunidade, a legitimidade, a orientação que aquela mensagem traz para nós individualmente, para a tarefa mediúnica que executamos, para a casa espírita em que estamos, em que aderimos à tarefa. Vamos ver e vamos aproveitar o conteúdo de bondade. Muitas vezes, pela própria condição do médium, pela própria condição do ambiente e, às vezes, até pela própria condição do espírito. o espírito é alguém que tem uma expressão mais simples, uma expressão mais direta, mais pessoal. Mas, dentro daquele conteúdo, vamos ver a mensagem de estímulo. Vamos ver a mensagem de amor, a mensagem de esperança, a orientação para que sigamos a verdade, para que sejamos trabalhadores do bem. É isso. É essa orientação dentro dela que ele diz, vou ler novamente. Identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, pela mensagem que te dê. Mas, se é justo ler a fila da cultura, é imprescindível a notas da orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta a atitude, desculpa, se o verbo apresenta a atitude, dirige. É por isso que Jesus nos advertiu. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Então, que a gente possa falar sim, sim para o trabalho, para a fraternidade, para a compreensão, para a inclusão, para a alegria de servir e que a gente possa dizer não para todas as falas, as expressões de encarnados e desencarnados que nos induzam a paralisia, a ociosidade, a preguiça, a incompreensão, ao julgamento do outro. Que possamos assim, meus amigos, nos programarmos para termos um feliz ano novo sobre as bênçãos de Jesus no trabalho do bem. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. conversando em Muita paz! Muita paz! Muita paz! Muita paz! Muita paz! Muita paz!